O abastecimento já foi retomado nos bairros Mãe de Deus, Turmalina e Figueira do Rio Doce. De acordo com a concessionária Águas de Valadares, o tratamento foi restabelecido e o abastecimento aos poucos é normalizado na cidade. Esta foi a resposta que a Maria Cosme teve quando ligou no número 0800. Graças a Deus, agora a gente está com a água, a água chegou e já dá para a gente fazer as obrigações das nossas casas. Você conseguiu falar no 0800 do Sahai? Você ligou? Consegui falar no 0800. E aí o que eles falaram para você? A atendente foi muito educada comigo, me atendeu e disse para mim que já estava liberado, que a água ia chegar por na volta da madrugada. Inclusive foi verdade que chegou. A dona de casa passou a noite lavando roupas que ficaram acumuladas durante os três dias sem água. Quando ela chegou aqui em casa, na parte de cima, que já era uma e meia da manhã. E aí eu não dormi, estou acordada até agora, lavando roupa e arrumando a casa, né? Porque como é que a gente ficava? Mas que a gente ficou, muita gente aqui sem tomar banho, ficou sujo, dormiu sujo. Mas no Santa Paula, a dona Alice ainda está com as torneiras secas. O restinho que tinha foi usado para lavar vasilhas. Não dá nem para descer lá na torneira, não. Entendeu? Então, quando ela vai na parte baixa, ela não sobe. Entendeu? Ela não sobe aqui. Então, as três semanas já, e não é só aqui não, no sertão lá de cima, nenhum vizinho aqui tem água. Enquanto a água não chega, caminhões pipa atendem parte da demanda, como foi no bairro Santa Helena. 10 mil litros d'água abasteceram a caixa da creche, que recebeu hoje cerca de 100 estudantes.